Música Não briguem, se matem, não briguem, se matem 3, 2, 1 F é sobreviver, mesmo assim é sobrevivência Eu conheço a queda e não conheço a desistência Eu nunca ir, não conheço a essência Porque eu sou sobrevivente e recusei a penitença E você sei que há muito tempo estava aqui Aos 4 horas atrás, estava fazendo fi Mas sabe essa casa que você abandonou? O melhor da MSG chegou com os pés e topulou Então chegamos aqui desse jeito Quando eu tô na cara, é máximo respeito Aí, pau no culto do prefeito Se ele tem incomodado com a minha cara Mas eu sou desse jeito E terra, aonde a gente não olha pro céu E terra, onde nós é taxado como um velho Aonde o homem desce, é um diabo necessário Deixar uma porta pra esse Jesus literário Vamos, vamos, vamos 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 Fala pra mim, que que é mais sujeito homem, quem que continuou animal, quem matou a foda Que minha família é passada, fala pra mim, parceiro, vai botar a foda em casa Cê entendeu? Essa é a ladainha, você vai se preocupar com a sua casa ou é que é a minha? Então não vem julgar porque eu sumi, porque eu fui um sujeito homem de ser menti De ser um pai de família, de correr atrás, de mostrar com você que eu fui mais eficaz Cê entendeu? Isso daí só tá na nota, é que ele já chegou e tá na bota É isso mesmo que eu boto com quem joga, você conquistou mais folhinho, eu tô com o que tem com a minha casa Eu sou um verdadeiro brasileiro, daquele que joga e corre o campo inteiro Cê me entendeu pai? É só você argumentar, eu vou sumir, mas se precisar pode me chamar Me liga, bate no meu tela, se quiser me buscar outro eu moro, eu tô lá na mesma favela Na mesma favela, tô na mesma casa, eu fico na mesma viela colocando fogo em casa Fumaram o mesmo baseado, os mesmos aliados, que me levantou quando andava do lado Cê me entendeu pai? Essa é a visão, não abandonei ninguém, só precisei da atenção Pra aqueles que precisavam de mim, é isso que a FN te mostrou qual é o fim A cena continuou andando, cê me entendeu meu sensei A cena andou sem mim, da família eu levantei Você falou que voltou porque a casa precisou de você Uma parada que eu soube pra dizer Ela não precisou, você que retornou Porque na sua casa a fome que apertou Sua família não se levantou A minha nunca conheceu a queda Porque nós é Xangô Eu levantei e fui a muralha e a estrutura E levantei minha família sem fome e com cultura Você falou que você bota fogo em casa Só que os PM botam fogo na sua casa Em casa, só não bota fogo e vai puxar Porque a casa não pega fogo, porque ela já põe papel Então, uma retorna tão de feio Eu que sou um fogo no meio do tiroteio Da casa eu renasci, a FN fez hoje tá aqui E ela tá mostrando qual que é o Stanley Free Cê tá no mesmo canto, nada é uma favela Mas depois do tempo aí você já ramela Tá fumando pegue aliado Quero ver se você vai ser amigo se tivesse vaciado A minha vida não é seu pai e sua rainha Tem que respeitar seu coroa e sua velhinha E Deus, acima de tudo, é o imponente Porque ele tá presente, porque é o impotente Terceiro! 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 Mais o tempo dos girados E girados em 3, 2, 1 Terceiro round Terceiro round na casa Então agora levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a sua mão E quem quer dizer lá de bom gostoso, crocante, suculento, grita o quê? Doce! Mas vim pro alto então pra isso acontecer Levanta a mão, filho! Levanta a mão, vim pro alto Meu carro acabou o freio Eu não sei se vai bater Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É sim, acabou o freio Então não tem como freio Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ele no ovo Vai matar ele caralho Vim pra ele caralho Essa aqui é a parada Eu também fui pra rua Eu faço essa situação Tá ligado? Eu fico essa guerra Com desfone com missão É que abandonei a família Mas eu conheci vários irmãos Essa é a família que o rap me deu Conheci o conceito de união Então na rua eu aprendi Que o preconceito existia Só que eu adquino os 50 irmãos Mas se foi da tia Uma casa nova sabe por quê Quando eu tava rimaram Eu e tava morto E foi na praça de casa Que eu conheci o verdadeiro conforto Se é um fogo no meio do tilopeio Isso eu me entendi Isso eu fiquei com receio Você me entendeu? Vai entender de onde nós veio Se é um fogo eu sou a bola A bola que parte no meio Entendeu, cuzão? Você falou que você é Conheceu vários irmãos Que tava com você na fé Conheci todos os irmãos Aqueles que foi além E quando eu subi Ninguém perguntou se eu tava bem Só que eu não tomei um tiro Eu tomei uma rajada E pra pegar o escudo Tem que largar a espada Sou colofóbio Se eu é roubado Então eu sou fogo no tilopeio Quebando um barbacato Coloca fogo nesse molotope Que eu vou de bola na espada Esse x-orbe Você me entendeu? Cusão Essa é a moção Ninguém perde mais desculpa Depois que inventou o oitão Nunca Depois que inventaram o oitão Quem inventou o pecado Não inventou o perdão Tem gente na igreja Chamando os outros de vão E tem gente morrendo de fome E comendo o oitão Tudo bem ao seu fusão Isso não é culpa minha E nem dos teus irmãos Existe o pecado Existe o perdão Quer reclamar comigo? Vai lá Carrepe o lapel Nunca foi Que aquela fruta Que eles comeu Eu também respondi E aquele pecado Que ele já aceitou Eu também consenti Mas é claro Que eu sou um pecado Não é culpa sua Agora sim vista Só que aqui é diferente Se eu como todo mundo come Eu sou uma desfista Não, 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 parceiro Eu que sou um pecado Sou preto que matou E ainda sou favelado Entendeu, Cusão? É porque eu sou sujeito homem A nação mordida Que sem julga Tá no seu oitone Vocês viram que não tem passe Aê família Tem mais a onda Jurados em 3, 2, 1 É que ele tem A próxima fase Muito barulho Para o filho E para o filho Ooooooo Ooooooo